Obrigado pela audiência, peço o pavor, a gentileza, compartilhem o nosso programa. O nosso programa, nossa obra, nosso trabalho, é todos os dias o Arte TV, tá certo? Só reportagem sobre isso que está na minha costa e na minha volta. Natureza, riquezas naturais, as nossas florestas e comunidades ribeirinhas, é todo dia. Cada dia é um novo programa. Compartilhe, principalmente do YouTube, para o Zap, para o Messenger, para o Instagram, para o Facebook, tá certo? Obrigado, que Deus nos abençoe sempre. Perguntando aí se na televisão não passa mais, você vê pela internet. Televisão, desde 2019 que não passa mais e na minha humilde opinião pela internet é bem melhor. Por quê? Porque você vê qualquer hora, qualquer dia e qualquer lugar e os programas ainda ficam lá todos armazenados, né? O da semana toda, o dia todo, o mês todo e o ano todo, enfim. Tá certo? Obrigado e vamos curtir. E vem aí a nova orla de Macapá, que compreende ali do Aturiá, o Araxá, correto? E o querido mesmo, o desejado é que vá mesmo até o Balneário da Fazendinha. Quem sabe não vai, mas para começar vai até o Araxá. Ou melhor, do Araxá até o Aturiá. Vai ficar bonito, vai ficar melhor. É por aí o caminho. Foi aqui, aí, nessa Bahia, onde aconteceu aquele incidente comigo em 2016. 16 de dezembro de 2012, na verdade. 16 de dezembro de 2012. Quase que eu morri afogado. Olha aí, correto? Então, atenção aí dos deputados, dos senadores, governo do Amapá, DENIT, para também cuidar da Serra do Navio, né? Aí gerou, fez a economia, ajudou muito na economia do Estado do Amapá, a Serra do Navio. Olha aí o Hotel Serra Norte, bem espaçoso mesmo, climatizado. Olha aí o Hotel Serra Norte, aí, onde nós ficamos hospedados. Vou passar, o pessoal quer saber o telefone, tá? Eu vou passar o telefone aí, até possível, olha, a torre aí, que fica próxima aí. O telefone aí, os contatos aí do Hotel Serra Norte. Bonito, já não é isso? O Hotel Serra Norte aí, o e-mail é Gonçalo, underline al.batista, arroba hotmail.com O telefone tá aqui, ó, o telefone é esse aí, o 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 06, 41, 03 E 98, 98, 06, 41, 01 E 33, 21, 14, 09 É o Serra Norte, na Serra do Navio, no Amapá. Aqui, o 360, aí, a floresta, aí, né? Senhoras e senhores, está aqui a deles, aqui, mais aqui, o jardinzinho, aqui, deles, aí. Estou vendo que tem uma luminária aqui, acesa, outras mais lá, é raridade. Olha aqui, outra aqui, porque eu acho que eles que colocaram aqui, gente, olha, aquela de lá tá piscando, olha. Outra lá tá piscando. E eu vou ver isso daí, ainda asfaltado. Olha, a floresta aqui deles, que eu mostrei, né, anteriormente, um instantinho. Vou gravar lá, tem uma senhora, esposa, esposa do seu, Cláudio Padeiro. Ela tem um acervo cultural aqui da Serra do Navio, interessantíssimo. Nós vamos ver se gravamos com ela. Ah, bacana. Vamos ver essa matéria? Hoje, o dia que nós estamos gravando, o segundo dia? É o segundo dia. Gravamos sexta. Estamos gravando hoje sábado. Vamos lá? Vamos lá, gente. Preserve a natureza. Obrigado a Deus. O nosso patrocinador número um. Tá certo? Esse programa passa pelo canal YouTube Arte TV AP, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, horário local. Mas você pode ver o dia e a hora que você quiser. O dia não chega toda manhã. Arte TV no especial sobre Serra do Navio. Vamos ajeitar essa estrada, hein, meu? Pelo amor de Deus. E além de asfaltar a cidade, que não vê asfalto há muito tempo mesmo. Veja a cultura, as raízes e a beleza cultural de Serra do Navio. Põe a vinheta aí. Vamos lá. É incrível. Uma rabeta que se vê nas comunidades ribeirinhas do Pará, do Amabá, em geral, pelos rios. Eu vi uma rabeta aqui, ó. Tá aqui a rabeta. Aqui na Vila da Serra do Navio. Olha a rabeta dele aí, gente. Aí ele trouxe lá da Ilha do Pará, a nossa querida Serra do Navio. Aqui, gente, quando dá seis horas da tarde, dá aquela neblina, rapaz. E toda vez que eu venho na Serra do Navio, é uma viagem ao passado. Eu lembro dos bons tempos, né? Chegou a vinha alguma vez, naqueles bailes que tinham? Até desse período, década de 80. Sim, muito. Vale da Mina, Vale Rainha das Flores. Quando era puxado na balsa, não tinha a ponte de bom pé. Como era na balsa? Era puxado na balsa. Tinha uma balsa, era um cabo grande que puxava que atravessia ali. O que que era puxado na balsa? Era a balsa, era um cabo, né? E era puxado a balsa pra vir pra cá, transportando o cabo. Chegou a vir pra cá alguma vez, nessa época, desses bailes que tinha? Vale da Mina, Vale Rainha das Flores. Aqui nesse salão. Serra do Navio, olha os pinhais aqui. Muitos anos aí, né? Olha só. Essas... Aqui foi o seguinte, o Grupo KM doou ao Estado do Amapá, aí o Estado doou ao município, ao município aqui, né? De Serra do Navio, tudo, toda, tudo sobre a Serra do Navio. Correto? Os maquinários, as casas, tudo. Bacana, interessante. É uma viagem ao passado. Ele tem, olha, aqui ele tem chicória, cebolinha. Tudo é ele. Outro pra ali, outro pra ali tá plantando tomate. Tem, tudo dá, tudo se dá. A terra é boa, olha aí. Olha, é só pimentão. Pimenta de cheiro isso aí. Pimenta de cheiro, tudo é... Tudo é essa merda, olha até. Você é agricultor também. Mas, rapaz. Terra boa. Olha aqui, gente, chicória. Então o tomate dele vai vingar. Tudo se vinga. Só não uva. Não, não, isso aí. Maçã também não. Talvez, né? Maçã. Colocada, né? E esse aqui parece um coraçãozinho. Tem que tomar cuidado é que ele não te pisa. Olha aqui, esse coraçãozinho aqui, cara. O coração da terra do navio. Não, isso aqui é... É coisa, é... Girimum. Ah, Girimum. Isso aqui. Aqui, antigamente, era o que a gente tá vendo. Era uma residência. É uma residência. Agora tá sendo uma residência. O que era antes, você sabe? Antigamente era a cozinha de um bar, né? Que era da sede. A cozinha da sede. Ah, tá. Era a cozinha da sede, isso aqui. A água aqui. É poço? Não, não, não. É Caeza? Caeza. Caeza. Dona Caeza. Olha aqui. Deixa eu olhar. Ah, fora... Não é que diz aqui? Aqui é o do coração de Jesus. Aqui o pessoal reunido. Aqui sim, aqui é a cozinha, né? É, a maioria de cozinha. Quantos quartos? Bem, eu fiz só dois quartos. Dois. E aqui é o... Uma telezinha da mulher que ela faz aqui. Ah, tá. Bacana. As coisas dela. Bacana. Aqui é... Pra lá o quarto. Aqui é a mesa de jantar. Ele torce pro Flamengo. Né? Por aí vai. Eu dei tudo. Aí fez um quartinho aqui pra fazer foto. E aqui é um quarto. Um quarto aí. É. Tudo. Isso aqui tava tudo destruído. Entendeu? Quem são os moradores mais antigos? Tá bem ali. Vivos? Essa aqui. Que é o padeiro. O seu padeiro já fez. Já fez uma aula em 2017. Ela veio aqui. Eu só vou chorar quando ela vai. Das mulheres aqui. Quem é a mais antiga? Eu acredito também que é ela. Que ela tem 50 anos. É a esposa do seu padeiro? É. Mas ela não tá aqui. Ela tá? É. Essa tua TV. Ela é smart? Ela pega a internet? Não. Ah tá. Bacana. Olha a rede dele e tal. Outra aqui. Aqui é como se fosse dois quartos, né, meu jovem? É. É. Olha aqui. Energia não falta tanto aqui pra serra do navio. Só um monte de ficar com algum problema na rede grande, né? Mas devido a ter as firmas, aí é selecionado o navio, né? Porque as firmas precisam, né? O posto de saúde tá funcionando? Tá. Funcionado. Escola aqui só tem uma? É, só uma aqui. Mas em cada barriozinha tem uma, né? Ah, tá, tá. Tem uma no cachaco. Cada barrio tem uma. Tem igreja aqui? Tem. Católica, evangélica? Católica, evangélica, tudo. Charque anhanguera. Charque bom, gostoso, delicioso. Rende mais. Charque anhanguera. Vai bem no feijão. Poxa, adoro. Eu adoro fazer um charque. Eu faço. Eu gosto de fazer um charquezinho com batata, um machichozinho, na verdade. Pô, uma delícia. De tudo quanto é jeito, sempre vai bem. Charque anhanguera, no Amapá, é com o rei do alho, no Burifizal, na Professor Tostes, tá certo? Rei do alho, obrigado. O rei do alho, além de ter ovos, trigo, entendeu? As delícias que você encontra lá ao seu disco, a começar com o charque anhanguera. Obrigado aí ao rei do alho.